Essa é a fita Eu queria que rolasse pra cá, mano Um cara que mostrou, mano Mostrou que faz irmã boa E que é um cara que Eu particularmente Acho igual todos Que passaram o que foi merecido Então rola pra cá, Diogo Diogo, rola pra cá Esse lado do palco E aí, mano Eu queria trocar uma ideia com vocês antes De chamar o segundo MC, demorou? Vocês sabem o que vai rolar dia 2, mano? Alguém tá ligado aí? O que vai rolar dia 2? O bagulho é o seguinte, mano Dia 2 é o dia da mudança Freestyle é protesto Freestyle é conhecimento A gente não joga aqui pra fora A gente troca conhecimento quando tá aqui em cima, demorou? E não faz parte do nosso papel Militar dentro daquilo que a gente acredita como artista E se você é artista como eu Gosta de ser respeitado Gosta de ter dignidade Use o dia 2 como sua maior arma Demorou? Contra o sistema Não tem jeito, demorou? O dia 2 é um dia muito importante Agora eu vou chamar o segundo MC Que é pra dar uma esquentada Uma esquentada, demorou? Eu só quero que vocês olhem pro MC que tá aqui E eu vou chamar o segundo Rola pra cá, Raika! Se não vai dar merda Eu não sei o que que vai dar, mano Se não der merda Eu não sei o que que vai dar Eu vou falar igual Raika Raika Vai ser igual o Cantundinho Terminou e falou Agora lascou Me pegou muito Tem que virar meme O meu mano de yoga É quem começa 45 segundos de ataque para ele Pode soltar o beat, meu mano DJ E homenagem ao dia 2 Vocês são do DF Vocês já sabem Eu quero gerar o com a mão pra cima Demorou? Só vou puxar quando tiver Gerar o com a mão pra cima E passando o vibe Ah, 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 ah Quando eu virar no rap Eu vou comprar o Opala E quem votou no Bolsonaro Vai tomar no muro E quando eu virar no rap Eu vou comprar o Opala E quem votou no Bolsonaro Vai tomar no muro Satisfação parceira Raika Eu não vou passar vexame MC Diogo vai agora Tipo de tsunami A água foi dada Então tem flame Porque você subiu aqui pro ring Se garante no tatame A luta agora é séria Você não vai pra onde Eu vou fazendo a rima Logo você se esconde Existe rimas que sabem Que não sou freguês É a Raika Cai um raio E aqui é em três vezes Hoje você não sustenta a base Rimou com o Diogo Pelo povo Vai ficar no quase Até porque Eu sou MC Da onde já voltei Eu vim Ela é Raika Eu sou Raikiri Então é assim que o freestyle Vai te abalando Sua estrutura A cultura Eu já tô mostrando Por que da cultura Sei que ela é pura Hoje eu furo a tua mente Igualmente uma acupuntura E você não tem Pra onde esconder Você trombou o Diogo Que sabia matar ou é morrer Esse foi o ataque do Diogo 45 segundos de resposta Pra minha mana Raika Bora Ah, 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 ah E mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Se liga aí Diogo Que você não vai dar vexame Que é Raika de pabelha Então você vai levar É um enxame Sinceramente mano Talento e disciplina É enxame Na tua mente Vai ser enxame de rima E sinceramente Aqui a rima é de prima Porque você não sabe Que você é meu irmão Só que disse que o raio Caiu bem aqui no palco A Raika é pedreira Eu sou pifoco do trovão É desse jeito mesmo Então se liga mano Que o bagulho é louco Eu tô em contato com Deus Mas já que você falou de trovão Hoje você passa mal na minha mão Que o meu contato é com Zeus É desse jeito Que o bagulho é louco Você não sabe o que faz Você não sabe onde pisa O bagulho é louco E hoje é diferente A Raika entrou na tua mente Seu corpo extermina Você sabe muito bem Como isso termina Porque é desse jeito Que começa Se você trombou a Raika Eu não sou doidona De bala Like Então chega na minha frente Suas palavras meça Essa foi a resposta de Raika Ela mesmo volta atacando 45 segundos de ataque pra ela E vocês vão responder Agita meu anjo Agita bebê Demorou? Qual é o grito da favela Que ninguém vai esquecer? Agita meu anjo Agita bebê Qual é o grito da favela Que ninguém vai esquecer? Agita meu anjo Agita bebê Agita meu anjo Agita bebê Eu sou a fonte Dessa água Nunca vai beber É desse jeito Sabe exatamente Como eu faria Porque essa fonte Só tem sabedoria É só pra quem Sabe até Absorver Só pra quem aqui no PRI Vai compactuar Só que eu não sou MC Que sou ator Não sou atriz de novela Então eu não vim atuar É desse jeito Cê sabe que eu cheguei de mansinho Hoje esse otário Até vai perder pra mim Cê sabe que você Vai até envergonhar o dia Porque ele nunca viu um otário Apanha tanto assim É desse jeito Cê sabe muito bem Que você é até considerado Isso é notório Porque olha a plateia Olha quantas cabezas Vieram aqui hoje Só pra assistir o teu velório Cê sabe como é Diogo Cê pode vir até com água Que a Raika já tocou fogo Esse foi o ataque de Raika 45 segundos de resposta Pro meu mano Diogo Demorou? Vamos falar bagulho pra ele mano Eu não deixava 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 Freestyle em 3, 2, 1 Rima! Cê falou que agora ia ser um velório Olha como é que eu faço a rima boa Eu sou notório Até porque no freestyle eu tenho disciplina É um velório Eu enterro a tua moral E elevo a minha rima Então ae Hoje cê vai ver Chico Buarque Ou até mesmo Você vai dar um piripaque Sou bom de resposta e de ataque Falou de fonte de batalha Da fonte Um salve pro D'Agua Park Você hoje não sabe a virtude O Diogo te mata Solicitude Volta anos passados Porque não tem improvisado Menina jovem Da fonte da juventude O meu freestyle hoje é puro Cê trobou comigo É um olhar seguro Até porque Eu sou do freestyle E tenho elegância Não me enterro Eu faço flow É o campo da esperança E você vai ser enterrada Amassada, pisada Porque o Diogo tem a rima Macalibrada Você essa é da fonte A rima entrega Mandei tanta rima boa Que a plateia jogou moeda Cê trobou Cê trobou Cê trobou Meu mano Diogo A minha esquerda Barulho e mão pra cima Quem diferente acha que superior Foi a minha mana Raika A minha direita Barulho e mão pra cima Por vocês Raika Jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Bate e volta Quem começa é o meu mano Diogo Pode soltar a braba A braba Deixa eu falar sustenta o baque, demorou? Sustenta o baque Pode soltar o fim de serem irracionais até o baque Sustenta o baque Pode soltar o fim de serem irracionais até o baque Pode soltar a fim de serem irracionais até o baque Se prepara mano que eu preparo meu ataque Agora me levado no pique de um irac Hoje você não consegue Eu faço a rima que é educada A tua mente tá paralisada Sustenta o baque, rima baqueada Então agora eu faço a rima Por isso mano eu vou falar A ideologia de periferia Raika pra você agora não dá É porque sustenta o baque Sustenta o baque E agora eu tô na visão A meu ataque é tirar que ela foge como o Afeganistão Porra nenhuma Você vai até mudar seu semblante Sua rima pode ser educada Raika na rima é ignorante Sinceramente Você sabe que no free eu trago a substância Você vai perder a pra minha rila e você vai perder também pra minha arrogância Você sabe como ela é meu parceiro Você não ganha porque não é freestyleiro Você pode até acelerar Pois a Raika agora vai te parar Porque você sabe mano que eu te espanto no free Você tá eco muito mas esse balão vai explodir Mas a arrogância não vale o laço No freestyle cada marca passa Vou te matar tipo aço aço A minha rima agora é um balaço Você tá ligado meu mano que eu faço Freestyle que agora que eu faço Arrogância mas a prepotência Precede ao fracasso Pode até preceder ao fracasso Só que na minha frente você cai Você se pudeu com desconfiança cabaço Se eu não botar em fé em mim Me diga quem que vai Não trago cabaço a rima é linha Você sabe que eu tô de brincadeira Não traz o cabaço Pode traz a cabaça Que eu te mato com golpe de capoeira Na moral é o tipo rima Traz o cabaço e já traz a cabaça Tira a levada do bima Que nada mano Raika contigo num carro pra tua Você disse que vai até dar um chute de capoeira Pra tu é meia lua Sinceramente mano Que o bagulho é louco Você se confundiu Você vai ficar com metade da lua Que metade da lua já te traiu Ela deu meia lua na moral Mando no instrumental Aqui é tec-tac Meia lua em x Se prepara pro copo do macho lau Raika sou MC Você tá ligado Alô amigo Antes teu puta Foge daqui Você se acha um mestrão Lá na capoeira A Raika tá de carro Passou Ficou só poeira É desse jeito mesmo Que acredita sempre alcança Esse é tipo de cuzão Que achar que capoeira é dança Direto pra votação Porque vocês gritaram muito Foi bonita Essa é a vibe Isso aqui é estadual Demorou? Vamos começar a votação Por quem fechou Se vocês acham que superior Somente nesse terceiro round Lembrando Foi a minha mana Raika A minha direita Barulho e mão pra cima Quem diferente acha que superior Somente nesse terceiro round Foi o meu mano Diogo Barulho e mão pra cima Eu acho que eu tô Eu acho que eu tô debaixo da ponte Mano Tô sonhando Só a mão Só a mão Vou só com a mão Demorou? Só pra dar um confere Só a mão pra Raika Só a mão Só a mão Só a mão Demorou? Agora só a mão Pro Diogo Então por vocês Diogo Demorou? Jurados 3, 2, 1 Ele mesmo Ele mesmo Eu vou pedir aqui Eu quero muito Faz muito barulho pra Raika Diogo Próxima fase Próxima fase